Oi turminha, eu sou a Maria, vocês querem brincar comigo? Então, podem entrar. A Baby Drink fez a boneca Maria. Ela tem o meu rostinho, o meu cabelo e é claro, o meu nome. A Maria também canta, ela não é uma gracinha. Quer dizer, nós não somos uma gracinha. A Maria faz parte da coleção Chico Chico e é da Baby Drink. A Maria, a Maria, a Maria. A Maria, a Maria. Eu estava avisando que ia mudar um montão de coisa. E mudou mesmo. Chegou real uma moeda novinha. E quero onde você deposita o tempo. Poupança nossa caixa é nosso banco. A poupança dos novos tempos da economia. Com a segurança de caixa e a rentabilidade de banco. Quem está vendo de poupança? Está vendo de caixa, está vendo de banco. Poupança aqui. Poupança. 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 Mãe? Para que eu preciso de escola? Você já sei como é que se escreve. Vicky, é assim que se escreve.